Obrigada, deputado Edio. Antes de conceder a palavra para os nobres colegas, eu penso ser de suma importância a gente esclarecer de uma forma bem sintetizada o que trata a portabilidade da conta de energia, porque muitas pessoas, eu tenho falado bastante sobre isso, e muitas pessoas, inclusive assessores, têm algumas dúvidas. Então, o PL 1917, conhecido como Projeto de Portabilidade da Conta de Luz, propõe uma reforma no modelo do setor elétrico, com o objetivo de garantir o direito de todos os consumidores escolherem o seu fornecedor de energia elétrica. É um benefício, na verdade, que já existe no Brasil, mas está restrito a grandes consumidores de energia, então hoje quem consome mais de 500 kWh, ele pode comprar até 30% mais barato no mercado livre. E eu defendo a ideia que, de uma forma escalonada, todos tenham acesso à média, pequena e os consumidores finais. Então, é um tema de suma importância, e eu gostaria também de esclarecer que, embora exista uma comissão na casa, um PLS no Senado, que tratam também do tema idêntico, é de suma importância o resultado desses três andamentos, seja o PLS 232, seja com relação à comissão do Código de Energia Elétrica, e principalmente com relação ao PL 1917 de 2015, que, lá desde 2015, deputado Mauro, já começou-se essa discussão, está muito bem formatado, e acredito que, com a participação dos nobres pares, o deputado e nobre relator Edio vai fazer um trabalho que realmente seja do anseio de todos.